Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha planta trepadeira, o sapatinho de judia. Tem um vídeo aí que eu mostrei os cachos de flores e eu falei quando elas estivessem bem abertas eu ia estar fazendo outro vídeo para estar mostrando para vocês. Olha que coisas mais lindas pessoal. Aqui os cachos ficam tão baixos. Ó. Tão baixos que alguns estão aqui no chão. Ó. E nem eu sei o que fazer, porque se eu puxar eles vão quebrar. Ó. Algumas aqui ó. Já quebrou. Ó. Ó que judiação. Mas aí eu vou deixar por conta da natureza. Não vou estar mexendo. Olha que tanto de cachos. E assim a gente vai subindo, ó. E vamos vendo mais e mais. Olha, vários cachos estão se formando para ser aberto. Ó. Olha, como ela cresceu por cima, ao redor dessa árvore. Assim os sapatinhos estão saindo, estão abrindo. Já esses aqui estão um pouquinho altos, porque está em cima do pé de pitanga. Já onde saiu mais cachos, foi ali próximo a raiz dela. Ó. Ó. Está lotado. E eu já vou pedindo a vocês, pessoal. Já vai deixando o seu joinha. Não esqueça do seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para me ajudar. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias da minha vida. Agradeço a Deus e a todos vocês. Gratidão por cada um de vocês. Porque o que seríamos sem vocês, não é verdade? Olha, essa linda amarilhas. Todo ano ela me presenteia com lindas flores. Mas esse ano foi maravilhoso. Porque eu nunca vi tantas flores como eu estou vendo hoje neste vaso, pessoal. Olha que coisa mais linda. É maravilhoso ver tudo isso, não é verdade? Dá gosto de ver que não dá nem vontade de parar de olhar. É um vídeo curtinho, pessoal. É somente para vocês estar vendo o meu sapatinho de judia. Que eu prometi que ia estar mostrando quando ele estivesse aberto. E essa linda amarilhas neste vaso com esse tanto de flores. Então, tá aí. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.